Diretamente, restantes Love Fuck O USP pega, o USP pega Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou vai Então deixa o tempo me levar, só pra ver lá na frente o que vai dar E aqueles que vem quer colar, então vai, fica, sai pra lá E nós é mafioso, vale ouro, guarda roupa só lá lá Mas é sangue no olho, tá disposto, vou lutar pra chegar lá Então deixa ele salar, deixa ele se perguntar Quer saber como nóis tá? Então pesquisa, é o Luquinha JK Não parei, tem um tempo, fala dor, só lamento Olha só os argumentos que eu escutei todo esse tempo Então deixa ele salar, deixa ele se perguntar Quer saber como nóis tá? Então pesquisa, é o Luquinha JK Não parei, tem um tempo, fala dor, só lamento Olha só os argumentos que eu escutei todo esse tempo Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou Tô de volta, até quem não gostava gostou Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou Diretamente é, restantes logo vai Um USB, pega Um USB, pega Que que é o USB? É do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu? Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou vai Então deixa o tempo me levar Só pra ver lá na frente o que vai dar E aqueles que vem quer colar Então vai se caçar pra lá E nós é mafioso, vale ouro, guarda roupa só lá lá Mas é sangue no olho, tá disposto, vou lutar pra chegar lá Então deixa ele salar, deixa ele se perguntar Quer saber como nós tá? Então pesquisa, é o Luquinha JK Não parei, tem um tempo, fala dor, só lamento Olha só os argumentos que eu escutei todo esse tempo Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou vai Tô de volta, eu lamento pra quem duvidou na melhora Até quem não gostava gostou vai Diretamente, restantes logo vai Um USB, pega! Um USB, pega! DJ USB, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu o final?